Música Esses 35 anos de sindicato, vem de muito período de luta, muita briga, muita demanda de servidor, muito enfrentamento ao governo, muitas vezes parceria com outros sindicatos e eu estou aqui agora com o meu objetivo de trabalho, conversar com o governo, conversar com os outros sindicatos, conversar com os nossos colegas, conversar com a nossa base, para a gente procurar soluções para que a gente tenha mais 35 anos de sucesso desse sindicato para frente, para o governo que vai ter muitas comemorações depois. Nesse final de semana, a gente reuniu um grupo de gestores que se disponibilizaram, abriram mão do seu tempo de lazer, do seu tempo de família, do seu tempo em casa. Para vir até aqui, a gente vai discutir vários assuntos de interesse da categoria, mostramos as contas visitadas do sindicato, mostramos como é que está a situação financeira do sindicato, vamos falar das lutas atuais, lutas futuras e aproveitando todo esse momento e mais o aniversário do sindicato, vamos fazer também uma confraternização com essas pessoas que abriram mão do seu tempo para poder estar aqui trabalhando. Também seria justo aproveitar esse tempo, confraternizar, voltar a criar esses laços que desde a pandemia as pessoas estão sem se encontrar, colegas de setor que trabalham lado a lado, não se veem há meses, tal de escala de teletrabalho, por motivos diversos. E acho que é uma oportunidade muito interessante do pessoal se encontrar, confraternizar, conversar, se rever e ainda por cima comemorar 35 anos de luta do sindicato. Nessa festa maravilhosa que o Sindicato Cristo está nos proporcionando, 25 anos, que maravilha! E eu agradeço demais por eu estar aqui. E Deus me deu essa grande oportunidade de estar aqui junto com as colegas. Quero agradecer muito, muito, mas muito mesmo a toda a categoria, a cada um e cada uma de vocês. Sem vocês seria impossível o sindicato chegar onde chegou e estar onde está. Nós dependemos exclusivamente do filiado e da filiada. A luta só é possível com a participação de cada um e cada uma. Muito obrigado e espero contar que hoje está tendo um evento muito bacana aqui, que nós vamos completar 35 anos no dia 15. E quem sabe na próxima, que todos e todas estejam presentes quando nós fazermos um grande encontro, uma grande festa com conquistas. Porque se todo mundo participar, sem dúvida nenhuma, nós vamos conquistar. Muita satisfação de estar aqui participando dessa comemoração dos 35 anos desse grandioso sindicato. Muitas lutas já foram tocadas por esse sindicato, por essa administração. E nós estamos aqui num momento muito oportuno para que a gente possa reverter muitas injustiças, muitas perdas, estamos na iminência da lei orgânica da administração tributária, pós-reforma tributária que aconteceu agora no final de 2023. Então, é muito importante esse evento aqui, porque nós vamos poder juntar todos, pegar mais ideias para que a gente possa, de hora em diante, alimentar mais ainda essa nossa luta com força, foco, dedicação. Legenda Adriana Zanotto